Música Estamos de volta com a Lagoas Arte e Cultura para conversarmos um pouco mais e ouvirmos a música do Gustavo e conversarmos também aqui com o Ricardo Gustavo, então vamos começar logo dando os seus contatos aí contato para quem quiser lhe chamar para um show quem quiser lhe chamar para compor quem quiser mandar uma letra para você isso é bom, isso é bom quem quiser chamar para tomar uma cerveja, compondo compondo, aí o cara varadou então que contatos, como é que a gente se comunica simples, simples, 9972-1985 pronto, um ano interessante, né? 9972-1985, eu atendo numa boa numa boa, então vamos abrir esse bloco agora com mais uma música o que a gente pode ouvir? Vamos de samba ah, é samba macizo no samba você sabe, quando você fala vamos de samba me veio na cabeça, faz uma música do Jaco de Pandeiro que é maravilhosa é samba que eles querem, eu tenho é samba que eles querem, lá vai é samba que eles querem, eu dou, eu canto é samba que eles querem, nada mais, né? isso foi quando ele chegou no Rio de Janeiro, né? cantando forró, só é samba que eles querem, ele fez é samba que eles querem, eu tenho no Rio de Janeiro todo mundo vai de samba a medida é sempre samba, eu também já sei samba grande Jackson, então lá vai narciso no samba agora, mas é narciso no samba, mas é Gustavo sambando vamos lá, narciso no samba sim, eu sou do samba pelo meu jeito de bamba nem dá pra disfarçar soberbo, desfilo, gingando com mala emolência eu sou a própria cadência eu nasci pra samba sim, eu sou do samba pelo meu jeito de bamba nem dá pra disfarçar não dá, não dá, não dá soberbo, desfilo, gingando com mala emolência eu sou a própria cadência eu nasci pra samba cabrocha já admirada, sorri de alegria sonhando com o dia, ai, 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 de comigo samba marmanjo, cheio de inveja, mas sem alvoroço admitem esse moço ele nasceu pra samba ele nasceu pra samba sim, eu sou do samba pelo meu jeito de bamba nem dá pra disfarçar não dá, não dá, não dá soberbo, desfilo, gingando com mala emolência eu sou a própria cadência eu nasci pra samba eu nasci pra samba cabrocha já admirada, sorri de alegria sonhando com o dia, ai, 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 de comigo samba marmanjo, cheio de inveja, mas sem alvoroço admitem esse moço ele nasceu pra samba sim, eu sou do samba pelo meu jeito de bamba nem dá pra disfarçar não dá, não dá, não dá soberbo, desfilo, gingando com mala emolência eu sou a própria cadência eu nasci pra samba e viva o samba e viva o samba mas Ricardo, então vamos falar agora sobre o papel no varal não, peraí, é poesia no varal, eu disse, mas você já me corrigia no intervalo, como é que é o projeto mesmo? é, o nome é papel no varal papel no varal de onde é que surgiu isso, Ricardo? como é que você teve essa ideia? como é que começou? quais foram os caminhos que levaram ao papel no varal? certo, bom, o papel no varal é algo de, digamos, secular você tem a literatura de Cordel que utiliza desse mesmo artifício e os poetas, no década de 70, era muito comum fazerem encontros poéticos com o varal colocando a poesia no varal o que a gente fez agora foi uma, digamos, uma remoldagem dessa ideia a gente fez um formato onde não é mais um encontro de poetas mas é um show de poesia onde há uma pré-seleção a gente faz a seleção como quem vai pra um barzinho assistir um show e tá lá no barzinho sentado na mesa tomando a sua bebidinha e tal bebelicando, comendo alguma coisa e a poesia tá acontecendo então não é mais aquela coisa de só ter poetas as pessoas vão para receber poesia como vai receber música a ideia é essa, tanto que nós inclusive fizemos montamos o projeto com uma parceria de música sempre então tem um bloco de poesia em torno de 50 minutos, 20 minutos de música e mais 50 minutos de poesia que as pessoas vão pro varal quer dizer, aquele formato um formato onde as pessoas podem participar mas não levando poesia as poesias já estão prontas as pessoas participam com a leitura durante o processo, durante a noite isso, e depois tem música a poesia, música há algum tempo e poesia no... mas antes você antes do papel no varal teve o projeto da rádio no minuto de poesia talvez isso te motivou a... sem dúvida, sem dúvida logicamente assim eu ando com a poesia há 15 anos sei lá, algum tempo perto disso ou mais um pouco e eu estive afastado que além de poeta eu sou professor universitário, cientista então a minha vida profissional ela vai para outras bandas então eu estava afastado de Maceió até 2002 voltei em 2003 e retomando a casa chegando, arrumando as coisas e aos poucos foram surgindo as questões de voltar à sobrevivência não apenas profissional mas no lado, digamos, mais amplo da vida onde a cultura, a arte, a literatura elas estão bem presentes e aí a gente voltou a procurar os contatos com os poetas encontravam formas de participar na vida da nossa cidade nesse tipo de atividade e aos poucos foram surgindo essa coisa teve a ideia do minuto de poesia que foi uma ideia que eu levei lá para o pessoal da rádio achando assim rádio educativa rádio educativa FM um belo dia eu estava numa festa, se não me engano eu estava lá e o Maclin que é da produção da rádio eu comentei com ele dando algumas ideias do que eu achava eu gosto da rádio eu acho a rádio legal e aí eu dando algumas ideias e aí eu disse olha cara, eu podia fazer uma coisa assim mais ou menos naquele formato como é que é o minuto de poesia vocês podem o nosso telespectador pode sintonizar a rádio educativa FM e vai como é que é o formato e vai ver o minuto de poesia como é que é isso a gente faz a seleção de poemas curtos os poemas estão no tempo de em torno de um minuto pode ser um pouco menos mas em torno de um minuto de duração e eles entram no meio da programação então tipo mais ou menos a cada hora entra um poema no meio da programação antes de começar a música geralmente é no começo de algum bloco musical aí entra o poema nós gravamos um bloco longo lógico nós gravamos em grandes blocos e eles entram na programação um a um selecionado pelo pessoal da rádio a gente faz toda a parte de curadoria e de direção e eles são lidos na rádio por quem? atualmente é o Otávio Cabral e a Arilene de Castro mas a Fátima também já fez a Fátima Medeiros a Fátima Medeiros também já trabalhou com a gente ela está pediu um tempinho mas assim atualmente é a Arilene e o Otávio estão fazendo bom e o papel no Varal ele já vai em que edição? já fizemos três edições a próxima será a quarta e assim o formato ele foi se maldando aquela o primeiro formato primeira vez comendo gente foi crescendo tomando um corpo maior a ideia dele de trazer esse público terminou que funcionou a gente começou com 40, 50, 60 pessoas na primeira vez em torno disso que eu já achei excelente porque um público de poesia de ter 60, 70 pessoas lá foi algo assim que me surpreendeu eu esperava aquele encontrozinho assim umas 30, 40 pessoas já estava muito legal e aí foi surpreendente e aí fizemos o segundo já estava em torno de 100 pessoas e o terceiro foi uma coisa assim topada bom, a gente vai exibir agora algumas imagens do último papel no varal que aconteceu lá no livro